Deixa eu ver a reportagem da Clara Neri, por gentileza. Me ajuda aí o Claudinho Gigante. Jardim Bonfiglioli, uma rua com escola pública e cursos de reforço escolar. Horário de saída de alunos. Em meio à correria de várias crianças, muitos tiros. Havia um policial trocando tiro, a questão de 5, 10 metros do portão da escola. O policial atirando e as crianças entrando. Foram muitos tiros, acho que mais de 20, 30 tiros. Com exclusividade, o Brasil Urgente mostra imagens de dentro da escola, onde dois bandidos ainda faziam três reféns. As vítimas estão agachadas no canto. Enquanto um dos criminosos fala ao celular, o outro manuseia um fuzil e o deixa no chão, ao lado das funcionárias. Na cena desesperadora, coletes à prova de bala e armas se misturam às pequenas cadeiras dos alunos e personagens de desenho animado. Na cena, para a gente ter uma ideia do espaço onde aconteceu esse tiroteio aqui na região, o curso que foi invadido ficava bem naquele ponto ali. Há poucos metros de distância, tem uma escola pública, onde muitos alunos estavam saindo para o horário do almoço. E exatamente neste poste aqui, que fica entre as duas unidades, foi onde um dos policiais militares conseguiu se proteger e, de certa forma, fazer uma cobertura para as crianças entrarem na escola para se proteger e atirar contra os criminosos. Momentos de tensão se iniciaram após a fuga de três bandidos que tinham acabado de invadir uma casa no Morumbi. Imagens exclusivas do Brasil Urgente mostram o momento em que o trio bate com a Kombi neste muro da rua. É possível ver dois criminosos fortemente armados saindo por um lado e um terceiro pela porta do motorista. Segundos depois, uma policial militar desce correndo e atirando contra os bandidos. Depois, chegam outros agentes. Um restaurante da rua foi atingido por um dos disparos. Um funcionário do local conta que todos no estabelecimento se esconderam na cozinha para se proteger. Todo mundo ficou parar pensando o que estava acontecendo. A gente não esperava, né? A dupla é presa. Um quarto integrante também foi detido. Ele foi o responsável por emprestar ao bando essa Amarok para a prática do roubo.